Dica especial da Marta Gomes para quem está querendo levar a família toda para passear. Dica especial para você aí de casa que está querendo levar a família toda para passear. Convida todo mundo e vem conhecer a casa de Natal Havan. Fica aqui na loja de Brusque. É um passeio maravilhoso, cheio de magia. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Estou encantada com tanta beleza. Dá uma olhada nesses ambientes. Olha quanta inspiração. E em todas as lojas da Havan você encontra um setor assim, completo. Com tudo para decorar a sua casa para o Natal. Tem bolinhas, laços, pisca-pisca, Papai Noel, árvores. Tem muita coisa mesmo. Eu já estou aqui escolhendo o que eu vou levar para casa. E todo o setor de artigos natalinos está em 10 vezes. Sem entrada e sem juros. Então convide a família toda e venha conhecer a casa de Natal Havan. Fica aqui na loja de Brusque, próximo ao setor de eletro. Havan, o melhor Natal do Brasil. É aqui. E aí E aí E aí E aí E aí